Nesse meio delírio, eu acabei atirando e acertei o punho dele. O revólver caiu e o segundo tiro acidentava. E ele foi atingido novamente. Imediatamente eu percebi o que tinha feito. E o revólver tomou conta de mim. Eu fico aqui nessa cidade que corrói cada canto do meu cérebro com sono inglês. Com sua mínima compreensão do nada. Eu queria sempre estar indo embora. Chapéu, capote, sapatos reforçados, as duas mãos no bolso, o tanto, o horizonte, o tudo. Para jantar, eu queria ela e sim. Então, foi por isso que você não disse nada. Eu não conheço as palavras que se usam nesta casa. Você conhece as minhas palavras? Quando eu vi cargos e mais cargos falando dos meus versos, da minha poética, eu queria saber a gênese de cada uma das palavras que eu escrevia, como se estivesse investigando para todas as saídas, as entradas, os porquês. E mesmo assim, não tomou a sopa de Matilde. Monofílamos. O tempo inteiro, eu estava na minha cidade. Fiquei feliz porque eu estou hospedando em minha casa um gênese que ainda vai escutir. E ainda vai mostrar o seu fudor. Sua poesia de fogo. Metralhadoras, cuspindo versos em DT. Eu tomei o Revolver, com a intenção de me matar. Porque eu soube demais. As paradas da vida, os sonhos e visões, partilha entre a ferna e o índice novas. E você não faz nada, você não... Você não reage. O seu lado já está rachado por calor do cu. Agora eu vou colocar a fonte no seu cabelo. E você não faz nada. Ele foi embora. Você conseguiu. Seu pai conseguiu. Mas, menino, eu acredito que não é impedido. Eu posso continuar dando a fiscina e um tiro na minha cabeça. Se ele fosse embora, eu acho que ele pensou que eu estava ameaçando de novo. Mas não era essa a minha intenção. Eu não sei se você ainda vai estar aqui em Londres quando essa carta chegar em suas mãos. Eu lhe peço, por favor, tente compreendê-lo. Era absolutamente necessário para mim partir. Eu vou jogar o ovo. 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 Eu não sei. O que a raiva está sentindo era a pauta. Eu estou forte. Você me disse que eles estão com a mão. Eu te andei com você. Eu pedi que voltasse para mim para Londres, mas não. Você preferiu ficar acreditando nos seus sentimentos passos. E amado, eu é o outro. É preciso ser o entente. Fazer-se o entente. O poeta se faz o entente com meio de uma louca e vizem ratificada em todos os sentidos. Toda forma de amor, de sofrimento, de dor. Buscarem-se. Esgotarem-se em todos os sentidos, mas que resta somente a essência. O poeta é o grande caute.